Estou aqui no bairro dos Invalides, pertinho da Torre Eiffel e vou conhecer um dos melhores restaurantes de Paris com uma história mais que inspiradora. Eu vou conversar com o Silvestre, um dos chefes mais renomados aqui da França, a história dele é uma história de um livro ou de um filme. Ele veio do Paquistão e conquistou a gastronomia francesa. Silvestre, muito obrigado por nos receber. Eu estava dizendo que eu conheço um pouco da sua história, que sua história poderia ser um livro, porque você vem do Paquistão. Sim, é verdade. E você está fazendo uma história aqui de uma das coisas mais selecionadas do mundo, que é a cozinha francesa. Como tudo começou? Eu acho que tudo começou com muita paixão. Paixão. Paixão e educação para meus pais. O pai dele decidiu sair do Paquistão e veio para a França, para a Europa. Eles ficaram sete anos sem saber se o pai estava vivo, onde o pai estava, nada. Você não sabia nada sobre seu pai? Se ele estava morto, vivo, por sete anos, ou sem notícias? Minha mãe, às vezes, dizia-lhe algumas notícias, mas quando eu era jovem, você nunca sabia se é verdade ou se não é verdade. Nós fomos filhos mais jovens. 並iamos um cachoeiro. Quando cheveu para a França, meu pai estava em cargo de alta chaque pointingmittão e ele cuidar de todos os restaurantes e comerciais para a Armeia França. E, pequeno por pequeno, eu conheço algumas pessoas, alguns colegas, eu gosto de comer, eu gosto de comer. E quando eu tinha 15 anos, eu decidi fazer meu trabalho. Você viu que ele quis criar um ambiente muito confortável, como se você estivesse na sua sala, na tua casa, a cozinha está aqui, mas como ele tem duas estrelas no Michelin, ele tem quase, são 18 pessoas sentadas e 16 pessoas trabalhando na cozinha. Então, são pratos, como ele chama aqui, Fine Cuisine, que é uma cozinha mais delicada e superior. Agora, uma coisa do reconhecimento dele aqui também, são os pratos. Ele ganhou o prêmio pelos pratos. Esse é o seu design? Sim, eu conheci uma garota, sua nome é Isabel Popinel. E para este restaurante, eu tenho apenas 8 tables, e para este restaurante, eu quero fazer tudo especial, muito artesanal. E nós trabalhamos juntos, e quando eu tenho alguma ideia, eu falo com ela para dizer o que ela pode me dar. Isso aqui é uma arte. O que vocês vão ver hoje é uma arte da culinária pelo Silvestre. Ele vai ser uma aula tudo diferente que eu já mostrei até hoje e a gente vai mostrar uma salada de crab e depois ele vai mostrar como se faz um peixe no vácuo com algas e... Vamos ver lá, vai. Fica mais fácil. Vamos lá? Ali. Ok. Um dos grandes prazeres do Silvestre é a reação dos clientes quando eles degustam a comida dele, a gastronomia, a felicidade do cliente, isso dá um grande prazer para ele. Dried tomato. Dried tomato, botou um pouco de tomate. Agora, esse é vileguer com lima. A cozinha não para nunca, eles, chefes, estão sempre tentando, inovando, criando sabores, né, mistura de sabores novos. Agora ele pegou só a casca do limão, ó, colocou ali. A coisa mais importante aqui é o sabor do caranguejo. E para ter duas estrelas, tá vendo? Tudo conta. Olha como é que ele pega aqui, ó. Como é que ele cortou o abacate. Agora é que ele está pintando, ó. Olha como é que ele fez, a rodelinha que é igualzinha. Nossa, que delícia. Olha que maravilha. Purê de brócoli. A patinha do Krabber, olha lá. Gente, foi realmente impressionante a simplicidade do prato. Muito simples. Muito simples. Beleza, olha isso aqui. Essa geleia espetacular, ela... Caldo de peixe com açafrão da Provence. É uma pintura. Ele vai botar até um pouco de caviar aqui, ó. Olha lá. Olha como é que ele coloca. Esse aqui é um marisco, o pistacho do... Do Irã é um dos melhores do mundo. Quando você come isso aqui, quando você vai degustar isso aqui, é como se tivesse a explosão do mar na sua boca. Essa panela tem alga marinha, vinho branco, é limão, alho, tudo ali. E colocou o peixe em cima. O peixe estava cru, ele vai começar a cozinhar e vai começar a entrar aquele sabor dentro do peixe. Esse é o meu peixe fresco que eu faço todos os dias. Olha a manteiga dele. Todos os dias você faz um novo peixe. Todos os dias. Olha que beleza isso. Olha isso, a apresentação. Agora é a parte que ele mais gosta. Eu vou na na mesa, vou degustar e ele gosta de ver as expressões, a gente feliz, a gente falando, tornando isso uma experiência inesquecível. Entrevou-se. E o caranguei. E o caranguei. E o caranguei. E o caranguei, você bota um pouquinho desse... desse mousse dele, ele quebra um pouco a acidez, é... não dá pra explicar o que é bom. Uma coisa certa que ele falou, você sente todos os ingredientes, não é que tá misturando, você sente que cada um tem sua propriedade. Olha isso aqui, isso aqui tá... ó! Esse verdinho é aquele molho de pistache, marmelada, e um pouco de pimenta, é sensacional. Olha essa, chamando a atenção essa colher, que maravilhosa. Isso é... Christophe. Ele coloca esses talheres porque é o espírito do restaurante dele. Jardim, vegetais, natureza... isso aqui é aquela... um cereal. Inacreditável. E aqui tem o robalo, ele diz... olha a cor do robalo, branquinho. Impressionante. O peixe, o robalo, ele praticamente sove na tua boca, você não precisa nem apertar. Meu amigo. Fantástico. É meu prazer. Muito obrigado e espero que você saibam a tua três estrelas muito brevemente. E eu vou estar aqui... quando você saibam a tua três estrelas, eu vou voltar aqui com você, ok? Obrigado. Além das fronteiras, tem muito mais material inédito. Inscreva-se para saber de todas as novidades. Até a próxima.